Uma motorista de aplicativo foi vítima de um assalto na avenida Padre Tarcísio no bairro Lago Azul, em Sete Lagoas, na última quarta-feira. Dois criminosos a bordo de uma moto pequena abordaram a vítima que dirigia um Gol branco por volta das oito da noite. O garopeiro, descrito como moreno e vestindo uma blusa clara, estava armado com uma arma longa e forçou a motorista a sair do veículo sob ameaça. A vítima não conseguiu fornecer características do segundo assaltante que conduzia a motocicleta. O autor que a abordou fugiu com o carro da vítima em direção ao bairro Cidade de Deus, enquanto o comparsa seguiu em direção ao centro da cidade. Além do veículo, foram roubados dois telefones celulares. Apesar do acionamento da polícia, nenhuma câmera de monitoramento foi encontrada no local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.